Foi eleita na última semana a nova presidência da Câmara Municipal de Paranavaí para os próximos dois anos. O vereador Luiz Paulo assumirá a presidência a partir do ano que vem e, além dele, a chapa será composta pela vice-presidente vereadora Fernanda Zanatta, a vereadora professora Cida como primeira secretária e a vereadora Zenaide Borges como segunda secretária. De acordo com o novo presidente, a responsabilidade a partir de agora aumenta, mas, segundo ele, a experiência irá contar muito e o trabalho será feito da melhor forma possível. Esses dois anos como vice-presidente, estou no meu primeiro mandato e nós aprendemos muito aqui dentro da casa. Eu fui o líder do prefeito Caique, sou o líder do prefeito Caique aqui dentro da Câmara, o líder do governo. Então isso trouxe muita experiência, muito aprendizado, a forma como as coisas andam aqui dentro, porque quando a gente chega, a gente chega cru, não sabe, não tem ainda conhecimento. Então a gente vai adquirindo isso com o passar do tempo e agora é da continuidade nesse trabalho. Eu falo que a questão da presidência é muito mais administrativa, porque os trabalhos enquanto vereador não mudam, tanto o presidente, o vice, os demais vereadores. Então é mais isso, continuar com esse trabalho, uma Câmara enxuta, uma Câmara transparente, que saiba aplicar bem os recursos públicos. Então basicamente é isso. A nova presidência foi eleita em chapa única por unanimidade dos vereadores. Agora o novo presidente terá dois anos para desempenhar os trabalhos à frente da Câmara Municipal de Paranavaí. O ex-presidente da casa, Leônidas Fávero, avaliou sua gestão até aqui como sendo positiva. Nós procuramos ao longo desses dois anos desempenhar um trabalho voltado para a população, mas fortalecendo o trabalho de cada vereador. Nós temos certeza que saímos hoje desses dois anos vencedores, não individualmente, mas a sociedade como um todo. E eu fico muito tranquilo com a eleição do Luiz Paulo, com a mesa diretora escolhida, que eu tenho certeza que vai dar continuidade nesse trabalho voltado para a transparência e para a produção legislativa. Nós estamos num caminho muito bom.